Eu sou um grande homem com as calças do meu pai Com a grita do Zé, vai lá, vai Não sejas piegas, é preciso ter moral Cá em Portugal até o PR passa mal Senhor Ministro, pervida tardou por tu Mas com o direito respeito, vai apanhar gambuzinho A minha vida é o que vês Mas tenho orgulho em ser português A minha vida é o que vês Mas tenho orgulho em ser português A minha vida é o que vês Mas tenho orgulho em ser português A minha vida é o que vês Mas tenho orgulho em ser português